Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, Your English Teacher, a sua professora de inglês. E estou aqui hoje para uma dica super útil para os alunos iniciantes, principalmente. Mas eu já percebi que até alguns de nível intermediário cometem essa gata e tem essa dúvida, que é sobre o uso do artigo THE, o artigo definido, que significa O, A, OS ou AS, ou seja, pode ser usado tanto no singular quanto no plural. Por exemplo, eu quero falar o carro, the car, as meninas, the girls, o menino, the boy, e por aí vai. Tem várias regras quanto ao uso desse artigo, e eu quero falar sobre uma delas aqui. Antes de nome próprio, não usamos o artigo. Em alguns lugares do Brasil, é muito comum você ouvir o uso do artigo antes do nome. O João é meu amigo, a Maria te ligou. Mas lembre-se que se você for falar essas frases em inglês, você não fala O nem A. Então, ficaria O João é meu amigo, fica João is my friend. A Maria te ligou. Maria called you. A escola João da Silva é uma escola ótima. João da Silva school is a great school. Perceba que eu falei o nome da escola. O supermercado Carrefour fica longe da minha casa. Carrefour supermarket is far from my house. Uma outra dica super bacana é sobre a pronúncia desse artigo, que pode ser da ou pode ser the. Vai depender da palavra que vem após. Então, se a palavra que vier após esse artigo tiver som de consoante, você fala da. Por exemplo, Mas se a palavra que vier após esse artigo tiver som de vogal, você fala the. Por exemplo, maçã, que é apple, eu falo the apple, que é a maçã. Ovo, que é egg, eu falo the egg. E por aí vai. Então, gente, essa foi a dica do dia. Deixa aqui o seu like, curta, compartilhe. E a gente se vê na próxima dica. Até mais. Tchau, tchau.